O escapezinho aqui, mas olha o roncão do bicho Olá, nós estamos aqui com a 160 naquele Snipe, os vídeos anteriores Já tem bastante tempo que eu não postei vídeo, já tem uns de semana Eu botei essas rodas aqui Eu botei esse escape aqui, eu até gravei o vídeo, mas não de continuidade Mas olha, está aqui, está com a plaquinha curtinha As pneuquinha, o escapezinho aqui Está com a relação 38-14 Eu refurei o peão 14, coloquei aqui Para bater no eixo ali, não dá certo Aqui, estou na oficina Estou trabalhando na oficina agora, gurizada Está uniformizado Calma aí, botei a moto aqui na rampa E vou gravar para vocês Eu coloquei esse escape aqui E eu não gravei o motovlog, eu tenho que gravar para postar para vocês Entendeu, gurizada? Mas olha o roncão do bicho Deixa eu errar, a oficina está tudo fechada Mas olha Olha que gurizada, de longe para cá a minha moto está meio estranha Olha, você bota a mão Tem hora que ela não ocil, mas tem hora que ela engasla É bem pouquinho, mas dá para perceber já E ela está meio ruim de partida Tive que trocar a bateria que ela arriou Aqui, olha Olha, aqui não está encaixado Está sem a travinha aqui Aqui atrás está desencaixado Aê, encaixou E gurizada, ontem eu tomei um enquadro da pesca Que essa moto Desse Nike aqui Sentador Pancada, gurizada Mas essa daí eu deixei abaixo Mas olha A motinha está filé Tem escape, pneu fino, roda raiada Está com o filtro esportivo O KM fix aqui para regular o painel Está com o hall meter aqui Tudo isso, gurizada Tem vídeo aí no canal Tudo O hall meter, o filtro esportivo O KM fix As rodas com os pneus KM da 2.50 na frente e atrás Acho que só da rabeta que não tem É a frente tem Olha a motocicleta Ela está meio loucona Do escape é isso praticamente Mas bora gravar o motovlog Vocês estão ligados Eu não estou com o microfone Mas dá para gravar Então sim, bora Turizada, eu digo um grau Já perdi minhas casas Não tem nada Não tem nada Não tem nada Olha a moto Mano Olha a moto Olha a moto E aí 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 Não dá problema né Não dá Olha só E aí E aí E aí